Não vejo muito futuro nisso e eu sempre cozinhei muito bem. Então tinha esse outro lado. Aqui esse outro lado do cozinhar. Fleumático, você deve saber o que você deve entender o que eu tô te falando. O fleumático, ele gosta muito de servir, né? Sim. Então gosta de ver as outras pessoas bem. Ai, como isso daqui quer deixar a outra pessoa feliz. Então eu sempre gostei muito de cozinhar. E uma amiga minha, uma vez, ela pediu pra que eu fizesse salgados fitness pra ela, de batata doce e frango. E ela falou, olha, eu pago pra você. Faz pra mim, que eu não sei cozinhar. Eu pago pra você. E foi assim. Ai eu fiz cinco pra ela, ela levou pro trabalho dela. Dividiu com uma amiga. E essa amiga, nossa, mas quem que fez isso daqui? É maravilhoso. Ai ela falou, ô Jéssica, o pessoal aqui da loja tá querendo. Você não faz pra gente pra vender? Ai eu, será? E nisso eu trabalhando lá na empresa. Fui lá e fiz. Final de semana eu ia lá, fazia o salgado, na segunda-feira eu levava. Tudo congeladinho. Sim. E nisso foi crescendo a demanda, eu fui crescendo a demanda. Tanto que o nome da empresa é Strong Snacks, que significa salgado maromba, né? Salgado fitness, porque começou com salgado. Olha só. E aí quando eu vi que isso tinha um potencial enorme nisso, Rodrigo falou assim, meu, bora filha, filha, consegue seu rosto, né? Bora investir, bora fazer isso. Sua estrada. E aí eu saí da empresa, já não tava financeiramente pra mim não tava sendo, não tava compensando. Falei, meu, eu vou arriscar. Ah, ai que louco. Aí fui. E aí onde iniciou a Strong? Onde iniciou? Isso há quanto tempo, Jéssica? A gente foi inociosa. mosaporte, o Belgiquetech, o Belgique... E aí onde? O O O O Obrigado.